A figura da ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, foi lembrada por grande parte das celebridades internacionais, mas uma por motivos especiais, Meryl Streep. A americana levou o Oscar de melhor atriz ao interpretá-la no filme A Dama de Ferro, de 2011. Em conversa com a imprensa nesta segunda-feira, Meryl Streep ressaltou para os jornalistas que Thatcher foi uma pioneira, voluntária ou involuntariamente, para o papel das mulheres na política. A atriz disse achar difícil imaginar alguma parte da história atual que não tenha sido afetada por medidas realizadas por Thatcher na Grã-Bretanha. Meryl Streep finalizou a entrevista afirmando que foi uma honra tentar imaginá-la nos últimos dias de sua jornada de vida após o poder. A ex-primeira-ministra britânica morreu nesta segunda-feira, aos 87 anos, devido a um derrame cerebral. Meryl Streep finalizou a pint. Meryl Streep finalizou a pint. Meryl Streep finalizou a pint. Meryl Streep finalizou a pint.